Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó da Ser da Terra, olha só, muitos casais, muitas pessoas têm me procurado e falado Ih, Filó, a gente anda com desânimo pra namorar, é, falta de libido, falta de apetite aí, né? Enfim, olha só, tem jeito? Tem. Além de te ajudar muito nessa questão, hoje, essa dica, essa receita maravilhosa Ainda trata e cura inúmeras doenças, então é ótimo você manter aí essa rotina de tomar todos os dias Olha só, você já ouviu falar no poder do açafrão para aumentar o libido, né? E abrir aí o apetite, aquele apetite que está faltando no relacionamento? Não, ele é maravilhoso, olha só, ele está entre a lista dos alimentos afrodisíacos naturais Olha aqui o tamanho que você pode comprar e deixar aí na sua casa Eu uso o açafrão para fazer inúmeras receitas, porque realmente ele é muito benéfico para a pele, para a saúde A gente tem como aproveitar ele para fazer inúmeras, inúmeras receitas Dá uma olhada aí no meu canal, porque tem muita receita, muita dica com açafrão mesmo Já deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, porque Coisas de Filó tem dicas maravilhosas para você E receitas naturais e bem baratinhas, baratinhas Aqui também a gente fala sobre relacionamento, sobre a saúde do coração e sobre o seu bem-estar É um prazer receber você aqui no meu canal, viu? Muito obrigada mesmo Olha só, o açafrão deixa a região da pélvis mais sensível, aumentando a sensação de prazer Ele é um afrodisíaco poderoso e natural, além de oferecer melhores resultados na estimulação, né? Na estimulação, né? Sexual, no apetite sexual Ele também cura e trata inúmeras doenças Como que eu tenho que fazer, Filó? Basta pegar um copo de manhã em jejum com 200ml de água e uma colher de café bem cheia de açafrão Tome todos os dias, vocês não tem noção de como a sua saúde mudará Como a sua vida mudará Com certeza o seu organismo criará também uma resistência, uma imunidade incrível Nem gripa, tu gripa mais E aí aquele assunto bem bacana estará, ó, tudo resolvido Devido ao estresse, nem ter pessoas também que são fumantes há muitos anos Realmente acaba afetando essa parte aí, né? Da sua vida, até afetando às vezes, né? Tudo bem que isso não é 100%, mas também afetando aí a sua vida amorosa A sua vida a dois Filó, doceiro? E aí? E aí? Que o vídeo é porreta de bom Te ajudou? Então deixa o gostei, ó Aperte o joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho E vem fazer parte dessa família feliz Porque olha, amor, coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas E pode mudar a sua vida também, com certeza Eu amo vocês, todas as minhas redes sociais estão coisas de filó oficial Só está faltando você também lá no meu Instagram Porque a gente se diverte muito Lá é coisas de filó oficial No Facebook também, em todas as minhas redes sociais Deixa aqui nos comentários se você sofre com esse tipo de problema De que cidade, país você é estado Porque eu também quero saber um pouquinho da sua vida E um pouquinho de você Visse, não se esqueça de quando se inscrever Ativar o sininho E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo Em seus grupos de WhatsApp E de família, amigos Que é sempre bom a gente compartilhar boas informações Na verdade, eu amo vocês E um cheiro bem gostoso da filó Bye!